Jaca Torta! A mãe do Zongo pediu pra buscar ele na creche hoje! Zongo! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Ô de casa! Ô da creche! Hahahaha! Muito tempo depois... Jaca Torta! Não tem ninguém mesmo! Vamos embora, Drongo! Olha o que tem aqui, Mongo! Um cartão igual da Pig! Jaca Torta! Sabe o que isso quer dizer? Que estamos no Roblox? Não! Que tem trabalho! Mongo preguiça velha! Ai, ai, ai! Se a gente não fosse amigo do Zongo, eu ia embora! Um drone! Eu, eu, eu que brinco! Não! Eu primeiro! Mongo e Drongo! Olhem! Tem um bilhete ali! Será do Zongo? Uau! Lê pra gente, narrador! É! Seja útil uma vez na vida que seja! Ei! Hahahaha! Oi, gente! Eu estou me escondendo num quartinho! Mas eu tenho que lutar contra um monstro! É minha única chance de fazer a Claire gostar de mim! Zongo tá namorando! Zongo tá namorando! Mongo e Drongo! Esse drone está sem baterias! Procurem duas baterias que ele vai funcionar! Aduide! Bateria! Cadê você, bateria? Tô aqui! Ei! Bateria, não fala! Ah, então eu não tô aqui não! Tá sim! Eu não tô! A outra! Mas Bateria não fala na vida real! Nem narrador! Ops! O Drong! O Drong! É Drone, Drongo! E eu que brinco! Não seja tongo, Mongo! Você já está brincando com essa caixinha aí! Eu estou brincando com o Drong! Ai, ai! Olha! Apertamos um botão! Tem outro do outro lado! Olha! Abriu uma porta! Jaca Torta! Tô com medo, Drongo! Vamos esperar amanhecer! Eu acho que tem piscina de bolinha e pula-pula, Mongo! Mãe! Êêê! Um urubu colorido, Mongo! Aduide! Vamos brincar, Mongo! Vamos! Mas e aquela galinha feia? Oh, não! Essa aí é só uma estátua! Mas cuidado, Mongo e Drongo! Ei, me deixe ir! Ah! Ah lá o frango de carnaval, Drongo! Tá quietinho agora! Olha, Drongo! Tá dizendo que o nome dessa galinha de Halloween é Opila! E ela tá com fome! Tadinha! Por isso que tá feiosa assim! Vamos procurar comida pra ela, Mongo! Ela é cabinal! Come ovo! São seis ovos, Drongo! Vamos procurar! Mongo e Drongo, vocês precisam achar o Zongo logo! Ele está em perigo! Estejam aqui na próxima sexta-feira, Blubanautas! Onde veremos a continuação de Garden of Ben-Ben! O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? O que será que vai acontecer com o Zongo? Obrigado.